Olá, galerinha do YouTube! Se você tá nesse vídeo, você vê porque eu te pedi pra vir de algum lugar, porque hoje eu vim falar do lançamento da panela de pressão travamento externo. Lançamento na parada da panela, com as cores, a qualidade que você já conhece, tá? Então a gente desenvolveu esse produto aqui com a marca nossa. Eu vou falar um pouco mais deste produto e vou falar de panela de pressão. Alguns mitos, alguns cuidados, algumas coisas que você tem que ter. Primeiramente, a panela de travamento externo, ela tem um processo diferente, pra quem não conhece, você vai abrir aqui e você solta ela. Então, esse processo, ele deixa ela, torna ela um pouco mais segura, tá? Principalmente porque a cápsula dela aqui, a parte do alumínio, é bem mais grosso. É uma panela bem mais reforçada. Os cabos também são mais reforçados, né? Essa panela aqui, ela tem a válvula de segurança e o pino aqui. Então, colocou aqui, travou, você tem uma panela de 5 litros, bonita, grossa, de qualidade. O que você ganha com panela grossa? Sempre comenta aqui. Dissipação de calor, resistência. O que mais estraga com panela de pressão? Tombo e queda. Que aí você deforma a cápsula dela, ela começa a dar vazamento e perde pressão, tá? Então, uma panela sendo mais grossa, você vai ter mais resistência, então ela vai ter mais durabilidade, mais difícil de amassar. É cápsula, o que é cápsula? Essa parte, o bojo dela, o corpo dela, né? Que não vem. Então, ela é composta pela cápsula, o bojo, alça, válvula de segurança, pino e cabo, né? Então, quando você tem mais espessura, ah, caiu no chão, bateu o canto, ela se torna mais difícil de danificar, aumentando a resistência, tá? Vamos lá. Alguns detalhes. Válvula de segurança. A válvula de segurança, ela é feita para estourar, acho que com 300 kPa. Essa cápsula, ela aguenta até, acho que 800 kPa. Vamos falar o que é kPa. KPa é a pressão interna, então a panela de pressão trabalha com 70 kPa de pressão interna, que esse pino aqui, ó, que é o limitador. Então, o que acontece? Esse pino foi projetado para essa panela, essa versão. Se você troca esse pino para um pino mais pesado, um pino mais leve, você pode danificar, comprometer a durabilidade, a tua panela de pressão. Outra coisa que eu já vi, gente, sério. Essa válvula, como é que ela funciona? Quando bate a quantidade de kPa, que vai estourar a panela de pressão, ela salta para fora e gospe o que está dentro, a pressão sai. A panela não explode, a panela só sai o pino. Tem gente que perde isso daqui, sabe o que ele faz? Ele coloca um parafuso e aperta. Eu já vi isso. Se você botar um parafuso e apertar, você perdeu a válvula de segurança. Então, isso daqui com o tempo, ele vai estragar. Na sua cidade deve ter, ou até aqui na loja, você pode fazer uma outra compra, a gente te manda, você vai ter que repor essa válvula de segurança. Ela está aqui, certo? Ela é certificada pelo Inmetro, então ela está aqui. O que faz a panela de pressão estourar? Principalmente, primeiro, perde essa válvula, você vai lá e coloca um parafuso e me aperta. Ela vai funcionar. E outra coisa, toda panela de pressão tem esse rebite. Esse rebite é o limite de água que você tem de colocar aqui. Por que, gente? Você pensa, você coloca até aqui de água. A hora que estiver fechado, vai borbulhar. Exatamente. E vai estupir. Aí, se ela borbulha, sobe e pega aqui nessa válvula aqui dentro, o que aconteceu? E estupiu. Num tempo onde o ar sair, ele vai estourar a válvula. É, às vezes entope com a pele do feijão, por exemplo, com a pele do feijão, alguma coisa por isso. Então, que a gente, a gente não, né? Que é orientada a colocar até aqui. E também a panela de pressão, uma coisa boa é ferver no fogo baixo, né? Pegou a pressão... Pode abaixar o fogo, você vai economizar gás e vai cozinhar muito rápido. Eu acho que a panela de pressão, se bem usada, é uma excelente ferramenta para a sua casa. E ela de travamento externo, ela vai ser mais segura, vai ter mais durabilidade. E ainda você pode escolher todas essas cores maravilhosas e contar com a qualidade da parada da panela. Eu acho que a parada da panela deve vender de 3 a 4 mil panelas ano. Gente, nunca tivemos reclamação de panela que deu problema de nada. Porque quando você faz uma receita de bolo com bons ingredientes, o resultado, no mínimo, é um gosto satisfatório, não é? E a panela de pressão, a mesma coisa. Ela é feita muito bem feita, com muito cuidado. E a gente vem trazendo mais essa novidade, essa panela sensacional. Fala o valor no dia de hoje. No dia de hoje, ela está por R$199,00, essa panela de pressão maravilhosa, em 10 cores diferentes. Legal? E aí, gente? Vamos garantir a sua? Então, muito obrigado por ter ficado nesse vídeo e até o próximo.